Oi turma, estou aqui na casa dos meus pais, tá? Aqui a natureza impera, olha só, tá? Então eu resolvi reformar uma mesa, olha a mesa que eu vou reformar. Aí o que aconteceu, gente? Como aqui eu não tenho assim muita facilidade de conseguir as coisas e o que eu trouxe não foi suficiente, eu tô tendo que improvisar, né? A artesão improvisa tudo, né? Então como que eu tô improvisando? Aqui, tá vendo? Tá escrito ainda. Então se eu colocar o tecido aqui em cima, vai ficar transparente. Então pra não ficar transparente, eu vou colocar um outro tecido que é o que eu tenho aqui no momento, gente. Isso aqui é tricoline, mas não coloque tricoline, tá? Porque vai encarecer aqui a mesa. Tenta comprar um tecido, se a sua mesa estiver também assim, tenta comprar um tecido que tampe tudo aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, tô tampando aqui, então eu vou colocar esse tecido aqui. Infelizmente ele é grosso, é um teste que eu tô fazendo, gente. Se vai dar certo, eu não sei. Depois eu vou vir com esse tecido aqui, ó, tá? E vou colocar por cima. Como ele é fino, não dá pra eu colocar direto, tá? Então eu vou colocar ele por cima, tá certo? E hoje é uma gravação totalmente diferente, porque eu tô aqui, é um feriado, eu tô aqui na casa dos meus pais. Então pra não ficar à toa, porque você sabe que a gente não consegue ficar à toa, eu estou improvisando esse passo a passo, tá certo? Depois que eu fizer isso, eu vou mandar fazer um vidro pra colocar em cima. Então, vem comigo pra gente fazer esse passo a passo. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco apresentando pra mais um passo a passo. Olha o que nós vamos precisar pra fazer esse trabalho, tá? É chita ou chitão, aí vocês escolhem. Se vocês vão trabalhar com chita ou se vão trabalhar com chitão, tá? Esse aqui é chita, tá? Um, cola, ó, cola branca, tá? Cascorez, cola branca. Um potinho, porque a gente precisa dissolver a cola com água, tá? Gente, você não aplica a cola direto, tá? E você vai precisar de pincel e de um rolinho. Mais nada, gente. Ah, e água, né? Porque você vai precisar dissolver a cola, tá bom? Já está aqui, ó, já cortei aqui, ó, ó. Já cortei aqui um pedaço pra tampar a parte de cima. Aqui, ó. Então, eu vou... Gente, eu tô fazendo essa experiência, porque eu não sei se vai ficar bom, não. Então, vocês me acompanhem aí nessa maluquice que eu tô fazendo. Ah, aqui vocês vão ouvir pássaros, galinhas, perus, tudo gritando enquanto eu faço esse passo a passo, tá certo? Então, vem comigo. Aqui, turma, ó. Tô passando a cola aqui, ó, com rolinho. Ó, com rolinho. Gente, ó, tô no improviso, tá? Não tem tripé aqui pra fazer o negócio direito, não. Então, eu tô no improviso, ó. Tá? Ó, tô passando aqui. Agora, eu vou colocar o tecido. Aí, gente, ó, tô passando aqui, ó, a cola. Ó, misturei com água. Ó. E a gente coloca aqui, ó. Feito isso, a gente vai colocar o tecido em cima. Ó. Colocamos o tecido aqui. Devia ter cortado um pouquinho maior, gente. Infelizmente, não cortei. Economia é a base da porcaria, hein, gente? Ó. Vamos acertar aqui. Porque o tricoline, gente, ele cede. Como eu disse pra vocês, isso aqui é improviso, hein? Se vai dar certo isso aqui, eu não sei, não. Ó. Não pode ficar bolha, gente. Ó, vou fazer essa parte todinha aqui, ó. Você passa a cola aqui e vem com o tecido por cima, tá? Gente, se preocupa com esses clarões aqui, não. Porque isso aqui vai sumir. A cola, quando secar, isso aqui some, tá? Ó. Então, vou passar isso tudo aqui e já mostro pra vocês. Aqui. Vou fazer essa pontinha aqui. Gente, olha. Essa mesa aqui, ela tem essa rebarba aqui, ó. Tá vendo? Tá? Tem mesas que já são retinhas. Aí não tem problema. Mas essas que tem essa aqui, você vai ter que fazer essa rebarba aqui. Então, você faz o tecido passar. Corta aqui, ó. Com meio centímetro de distância. Ó. Cortou. Vem com a cola. Vai passar aqui, ó. Todo canto, como eu já falei pra vocês, precisa levar um pique. Tá? Aqui, ó. Pra ele poder abaixar. Isso aqui são os pulinhos do gatinho. Aí agora você vai vir com a cola. Ó. E passar aqui. Certo? Ó. Pronto. Já tá feito. Aqui também na beiradinha, gente. Vocês precisam também, ó. Dar os cortezinhos. Pra um tecido ir pra um lado e outro tecido ir pro outro. Tá? Ó. Se não der, vocês podem cortar. Porque isso aqui vai vir com outro tecido por cima. Né? Então, não tem problema ficar assim, ó. Tá certo? Então, os quatro cantos eu já fiz. Corte sempre um pouquinho maior, gente. Tá vendo como é que faltou aqui, ó? Tá? Faltou aqui também, ó. Então, corte o tecido. Se você for fazer essa gambiarra que eu tô fazendo, vocês cortam o tecido maior. Tá bom? Então, vou deixar secar essa parte aqui. Porque, primeiro, antes de botar esse de cima, eu vou fazer os pés. Tá? Eu devia ter começado pelos pés. Mas, infelizmente, né? Comecei por cima. Então, vou fazer os pés e já mostro pra vocês. Turma, olha só. Já fiz aqui, ó. Colei o tecido. Tá? Tá coladinho, bonitinho. Conforme vocês podem ver. Aqui, ó. Eu fiz uma perna. Cortei aqui o pedaço de tecido. Já fiz esse lado aqui. Tá? Ó. Aqui, ó. Tanto por dentro. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui. E vou fazer as outras três perninhas. Tá? Isso aqui depois eu vou acertar, bonitinho. Né? Aqui, ó. Tá? Então, já fiz aqui. Gente, a mesma coisa que você fez lá, você vai fazer aqui. Passa cola aqui. Depois, você vem esticando o tecido. Tá certo? Aqui em cima, ó. Eu parei aqui. Né? Aqui você tem que dar uns cortes aqui, ó. Pra você poder fazer a curva. Tudo que tem curva, eu já disse pra vocês. Sempre que um tecido aqui, ó. É grosso. E aqui é mais fino. O que que acontece? Quando você vai vindo aqui, o tecido pode enrugar. Então, você vai dando uns piques. Você vai colando o tecido. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Vou fazer o acabamento aqui embaixo, ó. Prender aqui. E aqui, ó. Eu vou vir. Quando eu vier com o tecido aqui por cima, eu faço o acabamento aqui, ó. Juntando esses dois pedaços aqui. Tá certo? Então, vou fazer as outras duas pernas e já volto pra mostrar pra vocês. Aí, turma, ó. As quatro perninhas já estão feitas. A parte de cima já está seca. Né? Se não tivesse assim do jeito que tava, era só colocar o tecido. Agora, eu vou cortar o tecido e fazer os arremates aqui. Já sabe. Nos cantinhos tem que dar uns piques, tá? Ó. Pra não ficar torto. Ó. Tá vendo? E aqui pra baixo, a gente faz a mesma coisa. O fundo, gente, não precisa fazer. Tá bom? Então, vou colocar isso aí e depois eu mostro pra vocês o acabamento final com viés. Aí, turma, ó. Já fiz aqui, ó. Os cantos aqui, tá? As beiradinhas aqui, ó. Que eu falo, ó. Essas beiradinhas aqui. Essas aqui, tá? Deixei um pedaço pra gente colocar aqui pra dentro. Tá? Não precisa ser nada muito grande. Aí, você tem que dar os piques, gente. Pra vocês poderem, ó. Dobrarem aqui, tá? E ficar certinho. Então, vocês tem que ficar dando pique aqui, ó. Em volta aqui, ó. Tem que fazer aqui, ó. Os piques, tá? Pra você poder fazer a dobra do tecido. Tá bom? Então, ó. Vou terminar aqui, ó. De fazer isso aqui. Botar pra dentro. Que aí eu vou virar a mesa de cabeça pra baixo. E vou fixar aqui, ó. E mostro pra vocês daqui a pouco. Prontinha, prontinha, prontinha. Só vai ficar faltando o vidro. E aí, turma? Todo mundo querendo saber como é que vai ficar a minha mesa, né? Como é que ficou no final das contas? Então, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Olha o galo cantando. Bom dia pra vocês. Porque aqui, ó. São seis e meia da manhã. Um espetáculo. O clima está bem fresquinho. Porque o tempo está nublado. Está uma maravilha, gente. Então, gente. Olha só. O meu curso de costura criativa para iniciantes já está na plataforma. Então, é só vocês clicarem aqui que vocês vão aprender o BABAR de como fazer costura criativa. Tudo que é necessário. Todos os acessórios. Diferenças de máquina. Como é que você lava um tecido pra ele não encolher. Se ele soltar tinta. O que que você faz. Como é que você esteve. Gente, tem tudo. Então, dá um pulinho aqui embaixo. Dá um pulinho na minha plataforma pra vocês saberem como é que está o meu curso de costura criativa para iniciantes. Já é? Então, vamos ao que interessa? Olha a mesa. Olha a mesa. A mesa no meio da floresta. Olha. Olha só como ficou a minha mesa. O que vocês acharam? Ó. Ficou bonito? Ficou, não ficou? Então, agora, gente. É só colocar o vidro em cima que ela vai ficar um espetáculo. Na sua área de gourmet, na sua área de lazer, na sua sala, na sua varanda. Olha. Ela não ficaria linda aqui nessa varanda? Aquele ali é meu pai, tá? Olha lá. Tá bom? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Um beijo lindo no coração. Um beijo lindo no coração. Um beijo lindo no coração. Obrigado.